Música Estamos de volta no Antenal dos Inágerais Estamos falando um pouco sobre a teologia liberal O que ela é, o que ela diz e quais são as suas implicações No último bloco o pastor Alexandre Metelio estava falando um pouco sobre Café, o coador, aí você focha isso Exatamente Eu estava falando que o liberalismo teológico é como um coador de café que não retém café Jesus ele falava que os fariseus e os escribas eles coavam mosquito e engoliam camelo O liberalismo teológico só engole camelo, não coa nada Então tudo passa por ali, tudo vai sendo engolido E o que acontece, outra situação do liberalismo E eu falo alguma coisa sobre isso no meu livro Borboletário Que existem quatro movimentos no mundo O primeiro movimento é a formação A igreja ela investe em formação cristã O segundo movimento é o movimento da deformação Existem igrejas que não estão formando, estão deformando cristãos Existe um outro que é o movimento da conformação O apóstolo Paulo aí disse Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos Que é o quarto movimento Que é o da transformação Então a igreja que realmente vive a palavra de Deus Ela não vai se conformar Ela não vai deformar Ela vai formar grandes obreiros, grandes cidadãos E vai transformar a sociedade A partir do homem Então o liberalismo impede isso Porque o liberalismo ele propõe uma mudança de lugar Mas não uma mudança de vida As igrejas liberais dizem para o camarada assim Olha, você é chincheiro no mundo Ah, mas a gente tem aqui também a igreja dos chincheiros Você era um louco varrido no mundo Ah, mas nós também temos aqui o ministério dos loucos varridos Então você tira o indivíduo de um lugar Uma transferência em louco apenas E coloca no outro lugar Não existe uma transformação do indivíduo Esse é o perigo do liberalismo A partir do momento que você esvazia, enfraquece A beleza, a força e o poder do evangelho Que é o poder transformador O evangelho perde a razão de ser E esse é o grande perigo do liberalismo Muitas pessoas tem colocado que essa teologia Vem para responder as demandas da atualidade Vocês acham que tem algum tipo de fundo de verdade No sentido de pelo menos ponderar nisso Vocês acham que talvez as estruturas eclesiásticas De pensamentos que existem hoje Tirando talvez uma teologia liberal Elas não conseguem acompanhar as demandas De pergunta, de informação De comportamento Porque tudo vale comportamento Talvez a gente deva fazer uma meia-culpa, né André? Porque à medida em que nós Não fala nada, alguém vai falar Nós os que cremos Os que cremos no sobrenatural Na intervenção de Deus, na história e tal Nós nos calamos Eu costumo usar a seguinte frase Baseada naquela que Paulo diz Não deis lugar ao diabo, né? Cada passo que a igreja dá para trás É espaço que ela cede a Satanás Então se a igreja não responde Alguém vai se levantar e vai responder E a gente vai falar o quê? Eu acho que a igreja tem que começar A repensar certas coisas A gente diz, ah, Jesus tem a resposta Que pergunta? A gente ainda está respondendo Perguntas que já estão com prazo de validade Vencidas Ou com prazo vencido É igual aquele papo entre Jesus e a Samaritana, né? Onde é que se deve adorar? Em Jerusalém, é no monte E Jesus olha para ela com aquele olhar de pena Minha filha Essa pergunta aí Já é a hora Já chegou a hora Ninguém te avisou Em que Deus não está se importando aonde Deus está se importando Se a adoração é em espírito e em verdade Então hoje, a gente ainda está falando de indulgência Que indulgência? A igreja católica deixou de cobrar indulgência há muito tempo E a gente continua Quando vai falar de justificação pela fé Tem que falar de indulgência Mas, bispo O neopentecostalismo retoma Essa postura indulgente Não, certo Não, é verdade Com outra nomenclatura Sacrifício Mandar O pedido para o monte Sinai e tal Mas não deixa de ser o reavivamento das indulgências Mas o que eu quero pontuar aqui é isso A gente está respondendo a perguntas Que já não são pertinentes Hoje, por exemplo Nós temos o campo da bioética Como é que a igreja se posiciona Com respeito a questões envolvendo embriões, por exemplo A gente entra muito em questões de cunho moral Então quando se trata de falar de aborto Ou de homossexualidade Imediatamente a gente coloca ali o pé e diz É isso e pronto Mas tudo termina nessas questões morais? Ou há também outras questões éticas Que envolvem a sociedade como um todo E que a igreja deveria também repercutir a sua voz? Um lado que a gente precisa pensar muito Eu abordei isso em um conto de pastores Esse lado bioético É uma jovem Ela é crente, serva de Deus Eu não quero casar Mas eu quero engravidar Já pensou? Como é que fica essa jovem A igreja diante dela Eu não quero casar Mas eu quero engravidar Eu não quero ter relação com o homem Que a Bíblia diz que eu vou pecar Eu tenho que me casar primeiro Mas eu não quero me casar Mas eu quero ter um filho Agora, os reformadores Nunca tiveram que lidar com essa questão Mas isso dá um debate muito grande Cria muita questão Mas eu só estou trazendo como exemplo Dentro do que o bispo falou aí A realidade é que Nós viramos as costas de certa maneira Permitam-me Eu me perdoe se eu estou dizendo nós Para o liberalismo Parece que nós ficamos um pouco omisso Em relação a essa situação Porque há um compromisso pastoral Com o rebanho muito grande E o lado científico do liberalismo está aí Mas o lado comportamental Está avançando de maneira veloz O que ocorre é o seguinte Não, Deus ama você E não se preocupa com o seu pecado Fica tranquilo Bom, se Deus me ama Não se preocupa com o meu pecado Então eu vou amando a Deus Fazendo a vontade de Deus E quanto ao meu pecado De quando em quando Não tem problema nenhum Tem esse lado também Que está uma via aberta Aí no meio do povo de Deus Aí aquelas pessoas Tem um número enorme, gente Que vai para a igreja Assiste o culto Entrega o dízimo Contribui com oferta Mas ele não está comprometido 100% com Jesus Por causa das ideias liberais Até porque, pastor O Jesus que está sendo pregado hoje Me perdoe a intromissão Sem problema Não é o Jesus da cruz É, com certeza A cura para o liberalismo Assim no meu ponto de vista Não é nem tão somente recorrer As manifestações sobrenaturais Porque essas manifestações Ocorrem no centro Qualquer lugar É verdade A cura É voltar para a cruz Como é que eu vou falar de pecado Sem falar de cruz E como é que eu vou falar de cruz Sem falar de pecado Pecado Quase você não ouve um sermão hoje Falando de pecado Você não ouve um sermão hoje Falando de santificação Mas ele secciona A cruz e o pecado Exatamente Movimento Visível de igrejas Ou de pessoas Que são assim Na verdade Esse tipo de pensamento Ele está em todas Já que a gente está falando De igrejas pentecostais Ou neopentecostais Ou movimentos de igrejas Ela parece que é um pensamento Geral Que os pastores Têm que ir lá no dia a dia Não é Essas igrejas agora São as igrejas liberais Não Eu vejo um monte de coisinha Aqui e ali Em igreja batista Em igreja assembleia de Deus Em comunidade Em neopentecostal A gente começa a ver Algum tipo de comportamento Nesse sentido Assim Por omissão Por falta de posicionamento Está aí uma coisa Foi aquilo que ele falou André Tem que voltar a pregação Na verdade o que é Pregação de palavra Não sei se é posicionamento Se é o que Pregar a cruz Para ver se a gente muda O pensamento das pessoas E aquilo Sai de dentro para fora Porque de fato Como é que segura Um pensamento Que não é só Teológico É de sociedade A nossa sociedade Está assim hoje É o que Não vale tudo Nós estamos flexibilizando Tudo mesmo E as vezes A teologia liberal Não é nem de influência Religiosa ou teológica É de influência Social mesmo Chega no cara Está valendo Valeu Tchau É muito complicado Lidar com isso Isso afeta todas Toda a igreja Hoje Principalmente brasileira Exatamente E como já foi falado Quer dizer A coisa foi levada Para onde teria que ter sido Levada Para a cruz de Cristo Se a gente entra no Youtube E vê lá Uma pregação de Billy Graham Quando ele era jovem Tem lá Dá uma olhadinha lá Você vê ele pregando Com entusiasmo de um jovem Está pregando Falando E o Senhor Jesus Cristo Morreu E ele ressuscitou Pelos nossos pecados Ele pode te salvar Ele quer te salvar Se você vê ele Já com noventa e poucos anos Já com dificuldade de falar Ele está falando a mesma coisa Então quer dizer O evangelho O evangelho Se distancia Da cruz de Cristo Ele deixou de ser o evangelho De Jesus Cristo O apóstolo Paulo alertou Com relação a isso Ainda que viesse um anjo do céu Com outro evangelho Que não fosse esse Que fosse anátema O evangelho O evangelho de Cristo Ele é extremamente confrontador Ele é tão confrontador Que ele nos confronta Todos os dias E é vergonhoso Mas a gente deve admitir Porque é por aí A pregação do evangelho Que ele nos envergonha Às vezes Nós nos sentimos envergonhados Conosco mesmo Por às vezes Infringirmos Fugirmos um pouco Daquilo que é a precisão Do que o Senhor Nos ensina A ponto de Eu próprio apóstolo Paulo Também dizer Que a aurora Que a vereda do justo É como a aurora Do dia Que vai clareando 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 Até ser dia perfeito Isso significa Que nenhum de nós Ainda somos dia perfeito Então mostra Que o evangelho Ele é tão poderoso Ele é tão confrontador Que eu vou falar Olhando para a câmera Que ele me confronta Todos os dias E todos os dias Eu encontro alguma coisa Que eu preciso melhorar E isso me faz Me sentir Exatamente da forma Que eu sou E às vezes Eu sou menor Do que eu penso Que eu sou ainda Às vezes eu consigo Me ver muito pequenininho Mas eu imagino Que eu seja menor Do que eu esteja enxergando ainda Dada a grandeza De Deus Aproveitando só a fala dele Alguma vez Nós já dissemos Ao nosso povo Do perigo Que nós corremos Nós pregadores De em algum momento Nos desviarmos Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo Nessa mesma palavra Que você citou Ele diz Ainda que um anjo do céu Ou nós mesmos Falarmos um evangelho Que vai além desse Seja anátema Eu costumo dizer Minha esposa Até me chama a atenção Olha lá o que você está dizendo Que eu digo Para o povo Lá na reina Gente O dia que eu subir Esse púlpito E pregar outra coisa Me faça um favor Para o meu bem Levantem-se E saiam Me deixem falando sozinho É para o meu bem Não é sinal Que vocês não me amam Não Pelo contrário É sinal Que vocês me amam E vocês estão vendo Que eu estou me desviando Quer dizer Nós somos humanos Interessante Uma das Como dizer Uma das coisas Que mais os reformadores Contradisseram Com muita força Foi aquele dogma Da infalibilidade papal Hoje nós trouxemos isso Para nós A infalibilidade pastoral Então aquilo que o pastor diz Acabou Quando ele está defendendo A inerrância Não é a inerrância bíblica A inerrância é dele A interpretação que ele fez E ponto E ai de quem questionar As pessoas são até proibidas De fazer pergunta O pastor se sente insultado Se elas levantam o dedinho Ou vão no gabinete Pastor Não entendi o que você disse Não entendeu Como mal Você não tem a mente de Cristo Pera aí Eu quero entender As vezes a pessoa está sendo honesta Ela só quer entender E você impõe aquele ponto de vista Como sendo infalível E você é homem Quer dizer Em algum momento Eu posso falhar E se eu falhar Eu também tenho que chegar no púlpito E dizer Irmãos Eu pensei mais acerca disso E eu cheguei à conclusão Que eu estava errado Me perdoem Exatamente Deixa eu ir para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Para o último bloco E eu vou trazer uma pergunta Que eu acho interessante A gente iniciou o programa Com o Bispermes falando um pouco Sobre o pentecostalismo Como um movimento Contrário De fundamentalismo Para poder contrapor O pensamento liberal Hoje a gente vê de novo A teologia liberal Crescendo muito Vocês entendem que é necessário Um movimento fundamentalista Mas que pontos Você falou Vamos falar mais de cruz Mas quais são os pontos Que vocês acham Que são interessantes Para um movimento De fundamentalismo Para combater Esse tipo de De pensamento De ensino E de filosofia Que estão entrando Em todas as igrejas Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim E Mais Mas Mais